Salvador, barril dobrado, prazer, você é do Rio, né? Eu sou do mundo, é um mês em cada canto. Cara, meus pais são daqui do Rio, mas eu vazei quando eu tinha 14 pra 15 anos de idade. Mas pra fora do barril dobrado, faz isso? É, fui... Cara, não sei se tu é 9, 9, 5, 9, 6? 9, 6. 9, 6. Pouco antes, pessoal da minha geração, eu sou de 90. Tinha meio que o sonho de fazer intercâmbio. Tipo, chega no ensino médio, assim, na escola, sempre tem um ou outro que vai passar 6 meses... Escola de playboy é assim, foi mal, é. Escola de playboy é assim. Até era playboy? Cara, apesar dessa cara, e apesar do complexo, eu sou... Cara, eu sou playboy, mano. E aí, eu sempre tenho que jogar na sinceridade o seguinte... Meu pai é piloto. Cara, desculpa, galera, eu sou o Rayan Santos, eu sou empresário, influenciador, escritor, eu sou a porra toda. Tá? Prazer. Você me amarra no seu canal. Da hora. Você é brabo. Esse aqui tem... Porra, é... Sou teu fã também. Eu conheço você, assim, ó. Eu conhecia mais você, tipo, por repercussão... Do que saber realmente o que que você tava fazendo naquele momento. Aí eu depois fui aparecendo. Não, ó, o cara trabalha com investimento. Não, ele trabalha com curso. E aí começou a virar aqui... O teu rosto começou a virar meio que o rosto dessa galera também, assim, digamos. Ah, vamos falar de uma galerinha que tá fazendo dinheiro com curso? Opa, Rayan. É, aí começam a falar de você. Aí tanto pra, tipo, ah, os caras que elogiam, que querem ser igual, que querem fazer igual, que querem fazer esse caminho, quanto quem acha uma bosta, que odeia, né? Exato. E aí... Eu vi um negócio de viagem, que eu gostava de ver coisa de outro país. Então você conheceu ele pro outro lado, né? É, pro outro lado. Ah, não foi pelo Dani Molo, não? Não, o negócio de país. Salve, salve, Dani Molo. Saudades de você, meu amiguinho. Tem que ir lá no condomínio lá, pô. Ah, tu vai estar em São Paulo agora, né? Vai estar em São Paulo, é. E esse negócio de ficar viajando pra lá e pra cá, tem um mito que... Você sabe, né? Que a galera fala, pô, ele faz isso por causa do imposto de renda. Até te perguntei. Ah, é. E aí eu falei, cara, pessoal, o Brasil é um paraíso fiscal pra quem é empresário. Se você parar pra pensar, a gente reclama muito de, pô, sistema de impostos. Só que aqui tem algo que não tem em nenhum lugar do mundo desenvolvido, que é tributação de dividendos a 0%. Você paga imposto na PJ, mas quando você tira dinheiro da sua pessoa jurídica pra pessoa física, é zero. Então, não faz o mínimo sentido de eu estar aí viajando por causa de imposto. Porque a minha grana inteira vem da minha pessoa jurídica. Eu viajo porque eu gosto mesmo, eu gosto de mundo, eu gosto de aprender línguas. Eu tô falando, eu falo, sete idiomas e meio. O que é isso? Não é um polígono? Sete idiomas? Caralho, o que você fala? Ó, é... Inglês. Universal. Aí o espanhol, eu sou formado em letras. Em espanhol, eu não conto pra ninguém, mas tipo, eu tenho... Um dos meus diplomas é letras. Foda. E aí eu aprendi francês, fiz intercâmbio em Barcelona, aprendi catalão, italiano, russo, eu tive que aprender na marra, e aí eu passei um tempo em Montenegro e eu aprendi sérvio. Que oficialmente, cara, eu posso dizer que eu sei dez línguas. Por quê? O sérvio, o montenegrino, o croata e o bósnio são idiomas separados politicamente. Mas se você abrir um livro, são o mesmo idioma. Pode crer. Porque eles foram da Iugoslávia, que era um país só. Entendi. Só que hoje, com a divisão política, então eu posso dar um migué assim, ah, eu falo onze idiomas. Você se desenvolve nos outros. Aí voltando um pouco a história. Não, não é que se desenvolve, é o mesmo idioma, só muda o... É igual o idioma que fala na Bahia e em Recife. Pode crer. Basicamente isso, na Iugoslávia é assim. Vamos dar um sotaque no máximo ali. E aí eu falo assim, não, eu falo sérvio, é um só. Pode crer. Mas qual o bagulho? Cara, aí você perguntou se eu sou playboy. Sim. Eu fui criado pelos meus avós. Meus avós moram em comunidade, em área de risco, tá? Só que, por que eu fui criado pelos meus avós? Porque meu pai é piloto. E piloto passa muito tempo fora. Foi piloto da Varig, muitos anos. Pode crer, pode crer. Tá ligado? E aí, porra, a gente vem de um background bem humilde, só que nos anos 70 tinha um regime militar. E as melhores escolas do Brasil eram escolas militares. No caso, a Epcar. Você já lembra, né? Você faz concurso? Sim, sim. Epcar. Agulhas Negras, SpaceX. E, cara, meu pai é um moleque de favela que era muito inteligente e passou nesses concursos aí com 15 anos. E aí, ele conseguiu ser piloto. Então, eu já sou uma segunda geração fora do gueto. Apesar de que eu cresci lá. Porque minha mãe trabalhava, meu pai vivia viajando, cara. Eu cresci com gente que participou daquela invasão do alemão. Em 2011, sei lá que ano era aquilo. É, teve duas, né? É, isso aí, isso aí. Tipo, porra, minha avó até hoje vai fazer compra na Nova Brasília. Que é o do complexo de favelas lá. Então, tipo... E eu até estava até postando esses dias. Isso me deu uma casca muito grande, sagacidade. Porque, apesar de eu estudar no melhor colégio do Rio de Janeiro, eu era muito favelado no meu colégio playboy. Só que eu era muito playboy lá no bairro dos meus avós. Entendeu? Cara, te dá um conflito de identidade, só que te faz circular nos dois mundos. Te dá uma inteligência emocional e social de conseguir observar as coisas de um outro jeito e criar uma empatia com qualquer pessoa.